Salmo 23 diz assim a palavra do nosso Deus, o salmista Davi diz o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta ou nada me faltará. Deixa eu relembrar aqui algumas coisinhas para você, nesse salmo Davi faz aqui um retrato de Deus, uma fotografia de Deus, aqui a gente começa a entender mais como é profundo esse amor tão grande, como vai muito além daquela frase jargão Jesus te ama, é um amor verdadeiro, é um amor doador, é um amor de dar sua própria vida por nós, e como um pai e uma mãe que ama o seu filho, ele demonstra o seu amor através do cuidado, porque Deus ele cuida de nós, ainda que você não perceba, a palavra de Deus faz com que você procure entender isso, para que você fique até constrangido com o tamanho do amor de Deus, para que você fique até envergonhado, muitas vezes, não estou dizendo que é isso que Deus quer que você fique envergonhado não, mas a gente fica, a gente fica constrangido quando a gente olha e diz assim, ah que amor tão grande, Senhor eu não mereço, eu não mereço o que o Senhor está fazendo comigo, eu não mereço o que o Senhor está me dando, eu não mereço o teu sacrifício lá na cruz do Calvário, eu não mereço nada disso, mas Deus ele gosta de demonstrar o seu amor, como eu, como você que é mãe, que é esposa, a gente gosta de demonstrar nosso amor, e como é que a gente faz isso, dizendo eu te amo, ah é dizer eu te amo, é claro que a gente precisa dizer as vezes, mas só dizer, a gente demonstra que ama com atitudes, como é que a gente faz, faz algo novo, compra um presente, para os filhos a gente se esforça, vai brincar um pouquinho, dá tempo de qualidade a eles, para que? Para demonstrar o amor, a gente cuida, a criança cai, machuca, qual é a mãe que dá as costas e diz, ah deixa ele lá, não, a mãe corre lá, vai soprar, vai abanar, vai passar uma pomadinha, vai fazer um negócio, porque para demonstrar amor, para o filho sentir o quanto é amado, isso é fundamental, Deus já dá esse instinto a gente como mãe, e aí Deus ele faz com a gente da mesma forma, porque ele não quer, ele não quer que a gente se sinta abandonado, Deus ele não deseja que a gente se sinta esquecido, e saiba que é uma das maiores armadilhas do diabo, amado, amada, o diabo ele quer que você pense que Deus te esqueceu, sabe? o diabo ele quer que você pense que o tempo já passou, e Deus não está se importando mais com a tua súplica, o diabo quer que você se apegue apenas aos seus sentimentos, ah, eu não estou sentindo Deus, amado, amada, muitas vezes você não vai sentir Deus, tá? sentir Deus é bom demais, eu luto para sentir Deus todo dia, eu busco sentir Deus nas coisas, mas tem realmente alguns momentos que você não vai sentir Deus, e aí quando o diabo entra na história, para tentar te convencer que Deus te esqueceu, para tentar te convencer que Deus não está se importando com o que você está passando, mas aí eu chego aqui através da Nova de Paz para dizer que Ele está se importando sim, para dizer que Ele está atento a cada detalhe aí da tua vida, dizer que Ele está prestando atenção em tudo, viu? Deus está dizendo isso a você nessa manhã, eu estou olhando para tudo, minha filha, eu estou vendo cada palavra contrária em relação a você, eu estou vendo cada levante, eu estou vendo as tuas dificuldades financeiras, eu estou vendo lá aquela dificuldade tua com teu filho, eu estou vendo lá aquela luta tua com a tua filha, eu estou vendo aquela dificuldade, aquele problema, aquela crise no teu caçamento, e eu estou cuidando de tudo, eu sou Deus de provisão, eu sou o teu pastor e de nada você terá falta. E é isso aqui que Deus quer mostrar através do Salmo 23, eu amo, eu cuido. E você precisa ter isso cravado no seu coração como uma tatuagem, Deus Ele me ama, e Deus Ele cuida de mim, Ele cuidou até hoje, vai continuar cuidando. E aí por Deus nos cuidar tanto de nós, nos conhecer tanto, Ele sabe como nós somos ansiosos, deixa eu só relembrar aqui a você, você que está aí nervoso, com a mão na cabeça, correndo para um lado e para o outro, principalmente as mulheres, me parece que as mulheres, elas têm uma propensão maior a terem ansiedade, eu não estou falando aqui baseado em nenhuma pesquisa, nenhum dado científico, não, eu estou falando pela minha experiência de vida, que mulher é um ser emotivo, completamente emotivo, mulher ela chora, mulher ela fica preocupada com tudo, mulher ela se apega aos detalhes, é uma palavrinha, acaba com o dia dela, meu Deus do céu, é uma pressão que vem de fora e a gente fica para morrer, deixa eu falar com você ansioso, deixa eu falar com você ansiosa, isso aqui sim, é uma pesquisa que eu vou ler aqui, mas eu vou ler de uma maneira que você vai entender, de uma maneira bem clara, de 100% da nossa ansiedade, 40% dela está atrelada a coisas que a gente está preocupado, mas não vai acontecer, tem coisas aí que você está muito preocupada, mas que nem vai acontecer, está doente, está pensando que vai morrer, vai não, pronto, já se preocupou, o filho adoeceu, meu Deus, vai morrer, vai não, está se preocupando à toa, fulano foi demitido, é você também, passa a semana morrendo por dentro, não aconteceu, você não foi demitido, mas está ansioso, está preocupado, então 40% das coisas que nos deixam ansiosos, são coisas que não vão acontecer, eu só estou querendo te mostrar aqui, essa pesquisa, para que você entenda, como você perde tempo ansioso, como você se desgasta emocionalmente ansiosa, você gasta a sua saúde, por uma coisa que não vai acontecer, está certo, então veja, se você não está ansioso aí, por coisas que não vão acontecer, é por isso que Jesus faz lá, olhar para o lírio dos campos, olhar para as aves do céu, fica tranquilo, que eu estou cuidando delas, você está aí, o que é que você vai mudar aí, no seu dia, você pode acrescentar uma hora que seja, na tua vida, pode não, você não pode fazer nada, então tem coisas que a gente se preocupa, que não vão acontecer, então olha, vê essa tua preocupação, será que vai realmente acontecer isso, será que vale a pena realmente, você está focado, gastando sua energia, gastando suas forças nisso? Estou te alertando, para você combater isso aí, outra coisa, 30% dessas coisas, que te deixam ansioso, e ansioso, são coisas que você não vai mudar, porque foram coisas do passado, é uma culpa, é uma mágoa, é uma falta de perdão, você fica ansioso em relação àquilo, é um sentimento em relação a alguém, coisas do passado que te deixam ansioso, ansiosos, e aí tem uma série de coisas aqui, que eu estou apenas, pincelando para você, para mostrar a você, que a tua ansiedade não vale a pena, ela é improdutiva, ela não produz benefícios, ela é irracional, você não pensa direito, e ela é prejudicial, ela prejudica a tua mente, e teu coração, tá bom? Então, é hora de você se alertar, é hora de você despertar, porque eu estou te alertando aqui, para você começar a olhar para dentro de você, se examinar e dizer, epa, eu estou sofrendo à toa, epa, vamos parar com isso, vamos parar com isso, então, eu preciso aprender que Deus, Ele cuida de mim, e que eu me preocupo com coisas, que eu não deveria estar me preocupando, tá certo? Tem coisas, amado, amada, que não são da tua responsabilidade, que você está gastando energia com ela, e aí o salmista, ele começa a escrever, ele que cuidava de ovelhas, e eu fico imaginando ele lá no pasto, olhando para as ovelhinhas dele, igual eu fico lá olhando para as minhas galinhas, que eu acho a coisa mais linda do mundo, elas lá dentro do galinheiro, os pintinhos, eu fico só observando, que a gente pega amor, né? Eu fico imaginando ali o salmista Davi, olhando para as ovelhinhas dele, e eu fico vendo ele olhando para a imagem dele, e dizendo assim, eu sou o pastor dessas ovelhas, eu cuido delas, elas não precisam se preocupar com nada, ei, você não precisa se preocupar com nada, Deus está cuidando de você, o teu pastor, aí Davi ele olha para ele e diz assim, as ovelhas elas acordam, e elas não precisam se preocupar com que água elas vão beber, porque elas sabem que tem água, Deus está falando aqui, vai escutando, elas sabem que tem água para beber, aleluia, as ovelhas também não precisam se preocupar com comida, porque elas sabem, que eu vou levar elas para pastos verdejantes, então elas não ficam, elas não acordam, gritando, elas não acordam desesperadas, elas não acordam chorando, ah, o que eu vou comer hoje? Ah, o que eu vou beber hoje? Ah, será que hoje um lobo vai me matar? Ah, será que hoje um urso vai vir, e vai levar meus filhinhos? Ah, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? Meu Deus do céu! Não! A ovelha simplesmente acorda, e vai viver, ei, amada, acorda e vai viver, vai viver, confie em Deus, e deixe essa mente tranquila, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de perturbação, sobre a tua vida, eu repreendo agora todo espírito ruim, de pensamento negativo, que quer tomar a tua mente, que quer arrebentar com a tua saúde emocional, em nome de Jesus, eu repreendo! Eu repreendo em nome de Jesus! Eu repreendo em nome de Jesus! Aí o salmista, ele fica lá só pensando, o Senhor é o meu pastor, assim como eu cuido das ovelhas, Deus, Jesus, tu és o meu pastor, eu só preciso acordar, e viver minha vida, eu não preciso estar desesperado, preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, como é que vai ser as coisas, se Jesus vai fazer, se Jesus não vai fazer, como é que ele vai fazer, que horas ele vai fazer, não! Eu só preciso viver, e viver tranquilo, viver sem temor, aí ele começa a dizer, aí ele começa aqui dizendo, pastor, supra as necessidades, provei a alimentação, o pastor protege, protege contra os inimigos, contra os perigos, vem a raposa, vem o que vier, meu irmão, para comer as ovelhinhas, o pastor está lá, o pastor está lá, o pastor está aí, o pastor está com você, Sinta-se uma ovelhinha agora ali No rebanho Ah, o pastor está com o olho em você, filha O pastor está olhando para você, filho amado Ele não vai tirar o olho de você, não Quando o predador se aproxima, ele está ligado Ele está observando, não se preocupa Que o inimigo não vai fazer nada com você Não se preocupa, porque O cargo de cuidador é de Deus É do pastor, não é da ovelha A ovelha não vai conseguir lutar e dar um golpe mortal No urso, não É você quando fica tentando, planejando lutar com sua própria força Você tenta acreditar que você vai virar agora uma ovelha lutadora de jiu-jitsu Ovelha não luta jiu-jitsu Ovelha não sabe enforcar o urso e matá-lo Quem faz isso é o pastor Quem põe urso para longe para correr é o pastor O pastor cuida do seu rebanho O pastor afugenta os predadores Aleluia Saiba que o diabo fica tentando o tempo todo usar as pessoas contra você Sabe que o diabo Ele gasta as energias dele constantemente Para tentar planejar algo contra a tua vida Mas é debalde Porque o teu pastor está com o olho bem atento em você Você é precioso Você é preciosa Menina dos olhos de Deus Você é uma ovelha Deste rebanho E ele vai cuidar até o fim de você Outra característica aqui É que o pastor Ele guia Ele guia Ele mostra o caminho Quando a ovelha está confusa Sem saber para onde ir Amado, amada Coisa ruim é quando a gente não sabe para onde ir A gente não sabe que decisão tomar A gente não sabe que escolha Ah, eu escolho o que aqui? Eu não sei Eu não sei como é que eu faço Na educação da minha filha Ah, ela está dando todo trabalho nessa área O que é que eu faço? Meu Deus do céu Oh, Jesus Deixa eu dizer uma coisa para você O teu pastor dá direção E ele dá direção através da palavra Por isso você precisa comer essa palavra todo dia Para você ficar cada dia mais limpo Cada dia com a mente mais evoluída Mais próxima dele Cada dia mais parecidinha com Jesus Ele dá direção A ovelha não vai para onde ela quer não A ovelha não vai para onde ela quer O pastor que vai levando a ovelha O pastor vai conduzindo E para onde ele conduz? Para o lixão? Não Ele conduz para pastos verdejantes Que come lixo é bode Dizem que os bodes São conhecidos como os lixeiros do sertão Eles comem até lata Meu irmão Bode come de tudo Mas ovelha não Ovelha é um animal Que ele é muito seleto Quanto a sua alimentação Ele cuida do que ele come Do que ela come A ovelhinha Ela come pasto bom E o pastor Sabendo dessa característica da ovelha Ele conduz ela para pastos verdejantes Aleluia Deus está te conduzindo para lugares Onde você se alimenta Onde tem fartura Meu irmão Onde tem fartura Meu irmão Agora Caminha Com o pastor Caminha Com o pastor Ele sabe para onde ele está te levando Talvez Aquele pasto de lá Apareça melhor Escuta o que eu estou falando aqui Talvez Você ache que indo para ali É mais gostoso Ali é melhor Por aqui é desse jeito Ah Eu estou perdendo os prazeres dessa vida Fico aqui nesse rebanho Acompanhando esse pastor Enquanto ali tem comida boa A direita também Tem muitas ofertas Continua com o pastor Continua com o pastor Fica com ele É o melhor caminho Ele mostra o caminho Amada Deus Vai te dar direção Nesse negócio Busca a presença dele Come essa palavra Que você vai ficar Com seus ouvidos Afiados Afinados Para ouvir a voz dele Porque ele vai te dizer O que você deve fazer Segura essa palavra Nessa manhã O teu pastor Vai te dizer O que você deve fazer Ele vai te dar direção Ele vai te mostrar Para onde você deve ir E como você deve proceder É o teu pastor Que faz isso E por fim Para a gente orar Eu quero ir aqui Numa característica Do pastor também E é uma característica forte Davi Ele olha para as ovelhinhas E ele Ele diz que o Senhor É o nosso pastor Nada nos faltará Tranquilidade Joga a ansiedade embora Deixa a ansiedade para lá O pastor está cuidando De tudo E uma outra coisa É que o pastor Ele corrige Você sabe que o teu Deus Ele te corrige Como a gente faz Com os nossos filhos Se tem uma coisa Que mãe não gosta De fazer É colocar o filho De castigo Eu faço de tudo Faço de tudo De tudo De tudo Porque é horrível É horrível Colocar os nossos Filhos de castigo A gente chora Eu já fui para o quarto Chorar Eu já fui para o quarto Chorar um tanto de vezes Quando eu precisei Colocar Clarinha Ou Maria Alice de castigo Sentadinha Vai ficar no quarto O dia todo A gente se faz de durona Mas a gente não está A gente não está ali A gente só está fingindo Que está durona Mas não é Aquilo dói Aquilo dói para a gente A gente Vê lá Todo mundo brincando As crianças Está lá o cachorrinho latindo O brinquedinho dela Lá no outro quarto Está lá a televisão ligada Ela vem na irmãzinha brincar E ela está lá no quarto Trancada Por quê? Para pensar No que ela fez O que ela fez De errado Não é assim? A gente não faz isso Pronto O nosso pastor Ele também nos corrige assim E saiba quando Deus Ele te corrige Ele também tem sentimentos Viu? O nosso Deus Ele também sente Porque ele sabe Que te dói Mas assim como a mãe Ela sente em relação Ao seu filho E ela sabe que dói Mas que é para o bem dele O teu Deus O teu Deus Ele sente Mas ao mesmo tempo Ele fica feliz Porque ele sabe Que tudo isso Está cooperando Para o teu bem Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Então eu faço essa comparação Para você entender Mais um pouquinho Do amor de Deus Como ele é lindo Como ele Nos entende E sabe trabalhar Conosco E agora vamos para o pastor Eu usei a ilustração De uma mãe com o filho Vamos com o pastor agora O pastor Ele corrige Tem um fato Que ele é um pouco É pouco conhecido Mas eu quero contar Aqui para você Existe um costume Entre os pastores De ovelha Quando uma ovelha Ela é muito rebelde E ela foge Tem umas ovelhas Que elas são assim Ela se perde Com frequência do grupo Ovelha rebelde Está lá o rebanho Mas ela Ela é uma louca Ela é insana Ela é desorientada Insensato Como diz lá em provérbio Não Ovelha é insensata Pronto Ela gosta De se desgarrar Do rebanho A ovelha vai para longe O pastor vai e busca Põe ela lá de volta A ovelha vai para longe O pastor vai lá E busca de novo Como Jesus Ele faz com a gente Ele busca Ele repreende Ele dá direção Ele faz Do jeito que ele sabe fazer Escuta essa história aqui Chega uma hora Que o pastor Ele vê que não tem alternativa E ele toma uma atitude drástica Quer saber o que ele faz? Ele quebra a perna da ovelha Quebra Aí você pode pensar assim Ah, mas como é que uma pessoa Um pastor que diz que ama Não é? Como é que ele cometeria Tamanha crueldade? Amado ou amada do Senhor Essa é a forma que o pastor Ele encontra Da ovelha voltar a ser obediente E ficar pertinho dele Porque a ovelha Ela fica debilitada Porque a ovelha Ela fica sem forças Ela fica sem condições De se locomover ali sozinha A ovelha fica com a patinha quebrada Para que ela não saia mais Daquele lugar seguro E seja devorada Aí eu pergunto É melhor você com a pata quebrada Perto de Jesus Ou você devorado Pelo urso Pelo leão Pelos inimigos É melhor você perto de Jesus Com alguma dificuldade Seja na saúde No casamento Onde quer que seja Onde quer que seja A condição de se locomover sozinha Ela só precisa aprender A confiar no pastor Deixa eu falar uma coisa Para você Filha Amada De Jesus Talvez você esteja Com a pata quebrada Hoje Como assim Clarice O que é essa pata quebrada O que ela significa É um problema Eu não sei Jesus pegou tua pata Assim ó Te quebrou Porque você estava fugindo Você estava indo Para longe Você não estava mais Querendo depender dele Sabe E por amor Por amor Ele te atrai Porque ele quer você perto E não é porque ele precisa de você não Mas é porque ele te ama E ele sabe que Para você É melhor você estar assim Doente Sem condições De se locomover Algumas vezes Que você sentir muito aquela dor Sabe o que ele vai fazer? Você já viu a figura de um pastor Pegando a ovelhinha E colocando ela aqui em cima? Ele vai fazer isso com você Nas horas mais difíceis O teu pastor O teu Jesus Talvez você esteja nesse momento agora Ele não vai deixar você lá não Que você está com a perna quebrada Que ele quebrou não Ele vai pegar você assim Como eu pego minha Maria Alice pequenininha Coloco na cacunda Pronto Ele vai pegar você Vai colocar você aqui ó E ele vai te carregar Até o ponto você conseguir caminhar Aleluia Você pode dar um glória a Deus Pela sua aprovação Você pode dar um glória a Deus Pela sua luta Ou ele carrega você nos ombros Ele carrega você nos ombros Sinta esse amor aí nessa manhã Esse amor tão lindo Esse amor tão grande Esse amor tão puro Aleluia Esse amor Que você deve cada dia mais Depender e depender e depender Ele não vai desistir de você Você pode pecar Você pode fugir da presença dele Mas ele vai lá te buscar E se for preciso Ele quebra a tua perna Ele quebra a tua pata Pra você ficar juntinho Até aprender a andar Amado Chega uma hora que a perna sua Vai calcificar Tá? Você vai começar A perceber que é melhor Ficar ali mesmo E quando você ficar curado Você já vai estar acostumado Ali a depender do seu pastor Você já vai estar entendendo Como é que ele trabalha O quanto ele te ama Talvez hoje você esteja sentindo Que tá tudo dando errado É uma porta que ele fechou É uma dificuldade que Chegou na tua vida E você Tá sentindo que Tua força foi embora Talvez foi Jesus que Como teu pastor Ele fez isso Porque quem sabe você Tava disperso por aí E aí ele atrai Ele chama a tua atenção Como ele fez aqui na pandemia Sabe? No mundo Foi uma maneira dele dizer Ei, olhem para mim Eu sou Deus Eu não estou falando apenas De um vírus, não Mas eu estou falando Eu estou falando de Todo um contexto De dificuldades financeiras De perca de emprego Das atividades econômicas Destroçadas Eu estou falando de pessoas Que estão se deixando levar E estão com as suas emoções A mil É uma maneira de Deus Chamar a atenção Deus quebrou a pata do mundo E disse Ou vocês ficam perto de mim Ou vocês vão se acabar Aleluia É hora de correr Para perto dele É hora de correr Para perto do Senhor Se ele quebrou hoje Olha a sua patinha Fica perto dele Você vai se curar Vai dar tudo certo Viu? Eu vim aqui Para dizer a você Não só que Deus Ele quebra a pata E ele Faz você sentir dor Não Ele cuida Ele põe no ombro Ele põe remédio também Ele dá alimento Ele faz carinho Aleluia Mas você vai ficar curado também Eu também vim para dizer isso Que vai chegar uma hora Que você vai se curar Mas quando você aprender Quando você aprender Que o melhor lugar Para você Que você deve estar ali Nos paizinhos do seu pastor Eu vou fazer o meu pastor Então, vamos lá.